Agora eu me vejo tão arrependido Por que eu fui deixar você ir embora daqui? Viver aqui sem ela eu sofro todo dia A solidão me maltrata e ela longe de mim Não, não, não quero mais Pensar naquele dia que ela me deixou Voltei atrás, quando eu vi foi tarde demais Não, não, não quero mais Lembrar daquele dia que ela me deixou Voltei atrás, eu retiro o que eu falei, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e ter o maior prazer Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Chama o imperador Chama o imperador Ela já estava nos braços de outro Nem percebeu, nem percebeu Nem percebi, foi tarde demais Eu vou fazer de tudo pra conquistar você Quero te amar e casar com você Te amando, sei lá, agora eu vou te encontrar Naquela rua escura que você me dá, amor Meu amor Chama o imperador Você tá curtindo agora Gilda e a Marques e o melhor da serenista A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Que o amor que o amor que o amor que o amor já fez E a gente foi A gente foi feliz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Mais uma vez comigo Mais uma vez comigo Mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados Alvindo Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Quando você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você me viu Quando você segue sendo A maior saudade De todos os tempos 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 Se é pra falar de amor Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama você Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompassar Numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração Mas o meu coração Não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama Ele chama seu nome De noite e de dia Pra te descompassar Numa arritmia Tamo junto aí Tamo junto Chama o imperador Tchau, 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 tchau Música Música Alô Quem é? Por que me liga a essa hora? O que você quer? Alô É você de novo? Será que perdi pra me esquecer? É perdi pouco? Já são cinco da manhã, vê se para de ligar Acho que isso não é hora de você me incomodar Será que você não percebe que eu não quero conversar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração cê machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender Quando eu se teve eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar, vê se me esquece Depois de tudo que eu passei Sai da minha vida Sai da minha vida de uma vez Desaparece Você tá curtindo agora? Gil de Amarques E o melhor da série Alô É você de novo? Será que perdi pra me esquecer? É perdi pouco? Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora De você me incomodar Será que cê não percebe que eu não quero conversar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração cê machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender Todo acidente e eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar, vê se me esquece Depois de tudo que eu passei Sai da minha vida de uma vez Desaparece Desaparece Chegão dos teclados ao vivo Sou de Emery Treino de Produções É o jogo misturado Bebê Bebê Dei-me o seu dinheiro que eu quero viver Dei-me o seu relógio que eu quero saber Quando o tempo falta para lhe esquecer Quando vale um homem para amar você Minha profissão é sujar e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dei-me o seu amor que dele não preciso Oh 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 Ao vivo pra vocês, chiquão dos teclados Baby Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e pissa tua roupa Deixa a porta aberta quando for sair Tu vai chorando e eu fico sorrindo Conto pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de uma final Ao vivo Sucesso Baby Música Sucesso do imperador Música Não dá pra acreditar Não consigo entender como te perdi Se casou com outro Pra fazer ciúmes por aí O seu vizinho me falou Dei você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua mesmo Música Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Vai O seu vizinho me falou Dei você como estar agora Não tá bem, tudo bem Eu entendo você Meu amor continua mesmo Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúmes Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Com aquele abraço do imperador Eu vou vender meu carro e compartilhar Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova A partir da esquina Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova Vai achando que é fácil Convincer com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Tendo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai achando que é fácil Convincer com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chicão, teclados, ouvindo pra vocês Diz pra ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Por ser sério Tramas do sucesso Mundo particular Só luz e guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu Rasco em arte final Mas agora tá sem jeito Cê tá numa cilada Cada um Por se você Corri mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Por ser sério Tramas do sucesso Mundo particular Só luz e guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu Rasco em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um possível Cê por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Se cantam os teclados ao vivo Estúdio M, gravando tudo Leite Produções E se cantam os teclados ao vivo Elias M, gravando tudo E um natanzinho Falando de amor Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela E cá, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E ser sucesso pro Brasil O imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga, meu benzinho E se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Elias M, gravando tudo Elias M, gravando tudo E nadanzinho Falando de amor Você tá curtindo agora Gil de Amarques E o melhor da série Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo E os momentos mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha este ver em seus lições Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Como pode Como pode Dois seres como nós Vivendo assim E o louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha este ver em seus lições Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Ao dormir De coração e apaixonado e desendor Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais E na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar O que fez um gostoso Quisei comer e te amar Há muito tempo Sonhava com amor assim E fez sumir esse fogo Que não tem fim Meu certo Meu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Em ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal só dá certo Quando se dá pena que anda Há muito tempo Há muito tempo Eu sonhava com amor assim Me fez sumir esse fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Ao vir Ele mesmo que não Somo imperador Trai o costa E porro de periferia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco Seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh minha linda vela E já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Eu não sei o que amar Eu não sei o que amar Eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Oh minha linda cinderela Você tá curtindo agora Gilguia Marques E o melhor da seresta Um conto de fada E um carpinteiro E um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo O amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você a princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho Sozinho sem nada Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Comigo casaria Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você a princesa Eu sem dinheiro Você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Com o amor Com o amor Com o amor Se inscreva no canal 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 Me suja de carmim Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é no céu E eu sou paixão na boca e ama no chão E eu sou paixão na tua mão na boca e ama no chão E eu sou paixão na boca e ama no chão e ame naoiltro Tô morando na rua, meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de interesse, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Aqui a minha guitarra chora Bora beijar aí parceiro Chama o imperador Já estou morando na rua Tem mais de uma semana sem notícia sua Agora estou pagando preço Mudar de endereço não vai me ajudar Deixa eu te contar toda a verdade da história Você é quem está fazendo falta agora Mudei de interesse, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Deixa eu te contar toda a verdade da história Meu coração é quem sente sua falta agora Mudei de interesse, tô morando na rua Meu coração está sentindo a falta sua Música 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 Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Música Música Todo tempo que passamos juntos só eu te amei Música Eu sei que você vai rir Vai falar que não O amor é assim Uma contra mão Eu sei vai passar Então deixa assim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Eu fico vendo aos poucos se afastar de mim Porque você diz Sentimento passou Não está aqui Não está aqui porque acabou o amor Música 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 Sentimento passou Não está aqui porque acabou o amor Música 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 Se algum lugar me lembrar Troque de rock, não vacila Se um filme me retornar Onde um canal, é só desligar Pra que me trocou, vou contra alguém Se o vestido rir, é o que te convém Não sei, sei, mas quando não me enxergar Mas se deixa louca de saudade Louca de saudade, coração Vai me desejar E se deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder trocar, eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas você não vê Chama que o imperador chegou MR Produções, a marca do sucesso Falou na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento Aqui só existe amor para você Com aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não Tive tempo pra mim Quebrei a cara Quebrei a cara Só fiz te amar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Falo na minha cara que não era feliz Assim tá judiando do meu sentimento No ar que só existe amor para você Aquela roupa estranha que você usava Eu sempre aceitei e eu nunca reclamava Você quem me deixou agora Você quem me deixou agora quer voltar pra mim Só fiz te amar demais e não Tive tempo pra mim Quebrei a cara Só fiz te amar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Só fiz te amar demais e não Tive tempo pra mim Pegue sua mala E caia fora Chama o imperador Você tá curtindo agora Gilberto Marques e o melhor da serencha Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar Não vou ficar tentando achar explicação Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Siga o seu caminho Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se imposta Não se imposta Com o meu prato E isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém fazia Espero lhe pensar os olhos Não quero te ter saído Vai embora Vai embora Esquece Esse trono que te adora Vai sorrir Vai cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Mais uma logo Após eu tá com uma sequência Me arrachada pra você Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou aqui sentado no sofá da sala Esperando agora o meu amor Esperando agora o meu amor chegar Tô louco de saudade pra te dar um beijo Mata meu desejo Como da primeira vez que a gente fez amor Eu sinto você vindo em minha direção Você tomou de conta do meu coração Agora é só o amor 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 Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Estou te amando Cada dia mais e mais Você acabou com o sofrimento Agora é só o amor Você acabou com o sofrimento 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 Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão e uma decepção Coração partido Lágrimas que caem Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Fui sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui 100% sucesso A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada chamei teu nome Jorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Pra se arragar Sorinão Tá doendo Isso foi Meu amor Tá contáiva de mim Tô sofrendo Perguntei Vida minha Não faz assim Tá doendo Isso foi Meu amor Tá com raiva de mim Tá doendo Isso foi Vida minha Não faz assim Não faz assim Não faz assim Mas não faz assim Não faz assim Tudo foi Amém. 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 Amém.